E aí, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai jogar um jogo de parkour que eu acho que a maioria conhece ou já deve ter jogado. O nome do jogo é Parkour Go. Ou do jeito que vocês preferirem chamar ou de outro nome que vocês chamam. É então, pessoal. Esse jogo é um jogo de parkour onde a gente vai ter que passar por obstáculos, escalar lugares altos e etc. Então, pessoal. Se vocês estão assistindo o vídeo e gostaram do vídeo, deixem o like ou se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer. A meta de inscritos é de 500 inscritos e 30 likes no total. Beleza, pessoal? Ah, e eu vou mandar um salve para vocês. Ah, pessoal. Ah, melhor. Eu estava me esquecendo aqui. Eu vou deixar na descrição o link de uma colega minha. Que também ela está começando no YouTube. O canal dela. Ela está começando a fazer o canal dela no YouTube ainda. Por enquanto ela não tem nenhum vídeo, mas se quiser ajudar ela se inscrevendo no canal dela, eu vou deixar o link do canal dela na descrição, beleza? E aí, quem quiser acessar lá, quiser ajudar ela, é só clicar no link e você vai se direcionar direto para o canal dela, beleza? Então tá, e vamos começar... Então tá, beleza? É nóis, vamos começar o jogo aqui. Vamos deixar o idioma do jogo em português. Aqui, pessoal. Como vocês podem ver, aqui já é a história do jogo, contando um pouco da história do... A gente é essa personagem aqui. Eu vou pular aqui a história, mas se vocês quiserem saber a história, eu posso até contar depois. Aí, a gente começou aqui, pessoal. É, os controles são bem fáceis, pessoal. Se a gente tocar na tela e virar, a gente vira a câmera da visão, a flechinha para cima pula e para baixo agacha. Vamos lá? Opa! Vamos pular aqui agora? Opa! Nem vi a parede aqui. É, pessoal. O ruim dos jogos de parkour é que você tem que saber pular na hora certa. Ai, caramba! Pera aí. Tá bom, agora vai. Um, dois, três e... Aí, agora foi. Agora vamos agachar aqui. E aí? Já aqui, pessoal, também a gente pode correr pelas paredes, como vocês podem ver também. Aí, pessoal, a gente concluiu a primeira missão do jogo, que é fazer parkour nesse treinamento. Agora a gente vai fazer o próximo parkour que vai ser nesse local aqui. Aqui já é um pouquinho mais difícil, pessoal, como vocês estão vendo aqui. Aqui é um pouquinho mais difícil. Vamos fazer parkour aqui, ó, vamos pular esses caras aqui. Vem aqui. Vamos ver onde a gente pula agora. Vamos pular nessas duas plataformas aqui. Aqui em cima. Opa! Vem aqui agora. Agora a gente vai pular lá do outro lado. Agora vamos pular aqui. Aí, pessoal, o nosso objetivo é chegar ali. Pronto. Aí, o objetivo é concluído, pessoal. Como vocês viram, eu consegui completar a missão em 53 minutos. Vamos dizer que esse jogo vai ser tipo... Meio que marca recorde. Pelo tempo que você chegar no... Você conseguir passar a fase, entendeu? É tipo mais ou menos assim, pessoal. Então, se vocês gostarem desse jogo, eu talvez no próximo vídeo ou em algum vídeo eu deixe o link desse jogo, beleza? Mas se eu não me engano, ele é gratuito na Play Store. O nome dele é Parkour Go, tá? Quem quiser baixar ele, ó. Ele é um jogo bom de parkour, pra quem gosta de parkour. Vou correr aqui. Opa! Errei aqui. Ah, mas tudo bem, vai. Agora vamos subir aqui. Ai, caramba. Peraí, peraí. 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 Tá, agora vamos vir aqui. É, pessoal. O jogo é bem complicado. Agora vamos passar pra próxima fase, agora. 1 minuto e 40 segundos. Vamos lá. Agora vamos ver se eu consigo marcar um recorde de menos tempo. É, agora parece que esse parkour aqui é bem mais fácil. É ruim, né, pessoal? Quando vocês estão jogando, vem essas propagandas chatas, irritantes. Ficam aparecendo, né? Peraí, propagandas chatas. Peraí, propagandas. Tá bom, vamos lá. 1, 2, 3, hein? E aí Opa Aqui já vai ser um pouco difícil Morri Ai caramba Então pessoal Como vocês podem ver essa missão é um pouco mais difícil Esse cenário é um pouco mais difícil de passar Não é como os outros que eu passei Esse aqui é mais complicado Vamos ver agora Vem, vem e pula Aê Agora dá uma distância aqui e pula de novo Corre, corre, corre Agora vem aqui Vamos passar aqui Nossa Nossa que cagada mano Quase que eu caio lá embaixo Agora vamos correr aqui de novo E pula Errei Pessoal, tá difícil aqui Aê 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 Um, 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 um. Um, 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 um Diz isso aqui Agora Pula aqui Parco bem louco Vamos pular aqui Agora aqui que é mais difícil pessoal Agora de passar Ai Muito difícil pessoal aqui Deixa eu pegar a distância Ai consegui Ai pessoal consegui É morri de novo Ah mas eu não desisto não Brasileiro não desiste fácil Vai lá vamos de novo Corre, corre, corre Pula Agora gacha Não 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 Ah pessoal vocês estão vendo como é difícil né Essa parte é muito difícil Ah e lá vem essa propaganda chata de novo É pessoal vocês veem como é que as propagandas de jogo são chatas pra cá Quem é que não tá jogando um jogo da hora e vem essas propagandas chatas pra encher o saco Sai daí propaganda chata Tá vamos tentar de novo Vamos tentar só dessa vez aqui Corre, 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 corre Hum 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 Não, 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 não Ai, pessoal É, pessoal Como vocês podem ver, mano Essa parte aqui você tem que ter muita paciência Pra conseguir passar Tá bom Agora vamos com calma aqui, né Vai, 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 vai Agora aqui é mais difícil, pessoal Ai, consegui, consegui Agora aqui tem que ir Ih, caramba Agora a gente tem que ir pular aqui Ai, pessoal, a gente conseguiu, conseguiu É, pessoal Foi bem difícil essa missão, mas Consegui passar Então, pessoal Essa foi a gameplay de hoje O nome do jogo é Parko Go Quem quiser baixar ele Eu posso deixar o link na descrição Ou o nome dele Pra quem quiser pesquisar ele Na Play Store Ou quiser baixar o APK dele Pelo Google Beleza? Se gostaram do vídeo Deixa o like Ou se inscrevam no canal Pra ajudar o canal a crescer, beleza? É nóis É, salve pra vocês É nóis É nóis e Falou